Pai, nós vimos a Ti no nome de Jesus e nós estamos seguros pela Tua Palavra. Eu estou seguro nesta tarde que toda a Palavra que sai da minha boca, ela produzirá fruto naquilo para que ela for enviada. E Te agradeço também porque Tu abres diante de mim a porta da Palavra e a Palavra vai diretamente à necessidade do coração de cada um dos Teus filhos que ouve neste lugar e que ouvirá através da internet e através do CD, Senhor. Eu Te agradeço porque a Tua Palavra produzirá muito fruto e eu estou seguro que ela produzirá também muita colheita para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Nesta tarde eu vou falar de algo que toda a Igreja conhece. Todos os irmãos já ouviram falar sobre aquilo que eu vou compartilhar hoje mais de uma dezena de vezes. Mas eu ouvi alguém dizer que uma mensagem só se torna uma boa mensagem depois de pregarmos mais de cem vezes. Portanto, ainda tem muito que caminhar. Ainda só vou para ir numa dezena, de maneira que ainda vou ter mesmo muito que caminhar para que fique uma boa mensagem. Mas, na verdade, eu não estou empenhado em dar uma boa mensagem. Estou muito interessado em compartilhar convosco a Palavra de Deus. E hoje eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de finanças, a necessidade de nós trazermos finanças, de nós consagrarmos a Deus as finanças e o motivo porque nós consagramos a Deus finanças. E uma das primeiras coisas que eu gostava de dizer aos irmãos é porque é que nós trazemos a Deus finanças. A Bíblia nos diz claramente que todas as coisas pertencem a Deus. A Bíblia nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Diga lá comigo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Está escrito no Salmo 24, versículo 1. Em Ageu 2, 8, todos nós conhecemos este versículo de cor e salteado. Deus diz, minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir, minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Também no livro de Exércitos está escrito que nós somos a propriedade peculiar de Deus. Diga lá, eu sou propriedade peculiar de Deus. Ou seja, se nós somos a propriedade peculiar, somos aquela propriedade, vamos, é como a menina dos olhos. Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos. Somos especiais para Ele. Então, se tudo pertence a Deus, o ouro, a prata, a terra, a sua plenitude, quando está a falar da terra e da sua plenitude, é tudo aquilo que envolve a terra, está a falar o mundo e todos aqueles que nele habitam, todos os que habitam na terra pertencem a Deus. Então, por que razão é que nós devemos trazer ofertas a Deus? Por que é que nós devemos ofertar a Deus? Qual é a razão de nós ofertarmos a Deus? Há momentos atrás eu estava a compartilhar com os irmãos que uma das necessidades de Deus é ser adorado. E a oferta é, vamos dizer assim, a expressão máxima da nossa adoração. A Bíblia diz para nós honrarmos a Deus. E quando nós honramos a Deus, nós honramos a Deus dando a Deus, consagrando a Deus alguma coisa. Nós consagramos a Deus o nosso coração, nós consagramos a Deus o nosso tempo, nós consagramos a Deus o nosso pensamento, nós consagramos a Deus a nossa força, nós consagramos a Deus a nossa vida, nós consagramos a Deus a nossa inteligência, as nossas capacidades, que, por sinal, primeiramente nós recebemos dEle. Nós recebemos tudo isso dEle e nós consagramos isso a Deus como uma expressão de honra. E também nós consagramos a Deus as nossas finanças. Diz que Deus procura adoradores que o adorem desta maneira. E é interessante nós vermos no livro de Deuteronómio que Deus estava a dar algumas instruções e uma das instruções que Deus deu é que ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Diga lá comigo, ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. O salmista Davi, que nós temos como alguém segundo o coração de Deus, Deus disse que Davi era alguém segundo o coração de Deus, um adorador por excelência, em todo o tempo, dizia-lhe, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, eu adorarei ao Senhor de manhã, à tarde, à noite. Ele sempre estava pronto para adorar ao Senhor. Ele chega um momento na sua vida e ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ele chegou um momento na sua vida que Davi perguntou, o que é que eu posso dar a Deus? Por todos os benefícios que Deus me tem feito. Então, quando nós estamos a consagrar a Deus, quando nós estamos a dar a Deus, nós estamos a expressar a nossa adoração. É interessante nós sabermos que Davi, quando ele, em determinada ocasião, confiou mais na força humana do que em Deus, na força de Deus, e ele mandou numerar o seu exército, diz que Deus enviou uma praga e milhares de homens morreram do exército de Davi. Davi, ele quis consagrar ao Senhor e ele procurou um lugar para edificar um altar onde ele iria consagrar a Deus e ele foi procurar um lugar próprio, específico para adorar a Deus e ele encontrou Araúna e diz que quando Davi chegou a Araúna, disse a Araúna que queria comprar aquele lugar para ali oferecer sacrifício a Deus para que aquela praga, aquela maldição acabasse. E Araúna disse, uau, eu ofereço ao meu rei a terra, eu ofereço ao meu rei os animais, eu ofereço ao meu rei a madeira, eu ofereço tudo ao meu rei, meu rei, sirva-se daquilo que é necessário para oferecer ao seu Deus. E Davi disse, não Araúna, eu vou comprar pelo preço devido porque jamais eu oferecerei ao Senhor, meu Deus, algo que não seja precioso para mim. Diga comigo, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, nada. Diga mais uma vez comigo, nada que não seja precioso para mim. Então quando nós chegamos a Deus para ofertar algo a Deus, para consagrar algo a Deus, nós consagramos aquilo que é precioso para nós. E nós sabemos que naquele lugar, naquele terreno que Davi comprou, Araúna, foi ali que foi construído o Templo de Salomão. O lugar da consagração foi o lugar onde foi edificado o Templo ao Senhor. Amém? Bem, então, nós consagramos a Deus, nós damos a Deus com atitudes certas. Nós não damos a Deus porque vemos os outros dar, nós não damos a Deus porque é uma obrigação dar, nós não damos a Deus porque se nós não damos toda a gente vai ficar a reparar que nós não demos, nós não damos a Deus para ficar bem vistos na fotografia, nós não damos a Deus com ostentação. Há pessoas que quando dão a Deus, eu procurei a melhor nota que tinha ali na carteira, quando eles dão a Deus... Já toda a gente está a ver... Eles dão com ostentação para que toda a gente veja... Esta era a melhor nota que eu tinha lá, hã? Era, agora já não está assim grande coisa. Há outros que quando dão a Deus querem usar aquele versículo que não saiba a mão direita o que dá a mão esquerda, então... E quando dão, dão desta maneira a Deus. E quando a pessoa vai lá pensar, pensa, O homem enganou-se, isto era um guardanapo-zito. Ah, não, isto afinal tem valor. Uau, mas como é que isto vai para o banco? Oh, Jesus! Temos que passar isto a ferro para isto ir para o banco. É o que vai acontecer amanhã, a pessoa do banco, com certeza. Olha, sinceramente, quem é que tem coragem de fazer uma coisa? Isto é zanato, não é? Há pessoas que fazem assim. Então, eu já expliquei muitas vezes e vou explicar uma vez mais, talvez as pessoas que me vão ver pela internet. Nós não precisamos de dar com esta ostentação para que toda a gente saiba o que nós damos. Nós não precisamos de tocar o sino a dizer o que damos. Nós também não precisamos de fazer esta figura desparatada, de amarrotar a nota para que a direita não saiba o que dá a esquerda. Nós não precisamos de fazer isso. Mas nós devemos trazer a Deus o melhor. Se a capacidade que eu tenho de dar a Deus é, por exemplo, uma nota de 50, então das notas de 50 que eu tenho, eu vou escolher a melhor. A mais limpa, a mais bonita. E os irmãos perguntam, mas porquê? Aquela que está mais suja não tem o mesmo valor? Claro que tem o mesmo valor. Mas a mais limpa e a mais bonita é a mais preciosa. Eu, pelo menos, na minha carteira, gosto sempre de ter as mais bonitas. É? Já expliquei aqui uma vez aos irmãos, quando fui ao supermercado, eu paguei com uma nota bonita e a senhora estava-me a devolver com aquelas notas mais velhas. Eu devolvi e disse, faz favor, dê-me as mais bonitas que tenho aí também. Ela ficou assim a olhar para mim com aquela cara assim, Ah, o homem é, mas o homem é, mas deu-me as notas mais bonitinhas que ela tinha lá. Então eu dei-lhe uma nota limpinha, porque é que ela havia de me dar as minhas mais sujas? Desse ao cliente que lhe desse as notas mais sujas. Certo? Pronto. Então, o que é que eu quero dizer? Nós damos a Deus com amor. Nós damos porque nós amamos a Deus. Nós não damos com tristeza, nós não damos com obrigação, mas nós damos porque nós amamos ao Senhor nosso Deus. E porque nós amamos, então, nós damos com amor. Nós damos o melhor que nós temos, nós damos com o preço, nós damos de acordo com a capacidade que nós temos e nós damos isso com amor. Nós damos com obediência, nós damos com dedicação. Eu até estou a usar a palavra dar, mas se calhar a melhor palavra não será dar. É consagramos. Porque quando nós trazemos a Deus, nós consagramos. Porque o consagrar é resultado de algo que nós recebemos antes. Nós consagramos a Deus aquilo que primeiramente nós recebemos de Ele. Porque não há nada que nós possamos dar a Deus sem que primeiramente nós o tenhamos recebido de Ele. Então, nós consagramos a Deus com amor, com dedicação, com entrega, com o preço e nós assim, nós podemos verdadeiramente consagrar ao Senhor nosso Deus as nossas ofertas. Nós fazemos isso de uma forma voluntária, nós fazemos isso de uma forma regular. O apóstolo Paulo, quando ele está a escrever lá à igreja aos Coríntios, ele diz vocês devem preparar as ofertas ainda antes de eu chegar, para que não seja feita alguma coisa. Quando eu chego, andam para aí a levantar as ofertas. Por isso eu tenho dito muitas vezes que quando nós vimos à casa do Senhor, nós devemos orar. Porque se Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em overdade, o tempo de ofertar é um tempo de adoração. E se é um tempo de adoração, não é um tempo de mente. Amém. Uau! Estava cá escondido este amém. É um tempo de coração. A adoração é algo do coração. E os irmãos dizem, o pastor ora sempre antes de dar, eu sempre busco a Deus, Senhor, o que é que eu devo consagrar? Se eu ouço alguma coisa, coisa de Deus, eu faço aquilo que Deus diz. Se não, eu faço o que normalmente faço. Eu hoje quando me sentei ali até achei graça. Eu ia colocar a oferta que normalmente faço e Deus falou comigo, ó Zé, tu vais-te embora esta semana, vê lá se pensas nos domingos que não estás cá. E eu, truque, truque. E a minha mulher ficou a olhar para mim, se eu estou a preparar os domingos que não estou. Porquê? Porque Deus falou comigo ali no coração, ali no lugar. E agora os irmãos dizem assim, isto é uma indireta do pastor. Não é indireta, é direta. Quando nós vamos para fora, se Deus não fala convosco, fala o pastor. Se Deus não vos diz, quando vocês vão para fora, então, e Deus já falou com o pastor, o pastor gosta de transmitir o que Deus disse ao pastor. Quando o pastor sentou e só estava a trazer a oferta deste domingo, Deus disse, dá dos outros domingos que não estás cá. Então o pastor transmita a vocês também. Quando vão para fora, preparem-a dos domingos que não estão. E a igreja diz amém. Que amém tão forçado este. Uau! Mas com um sorriso digo amém. Ah, isso é também para vocês que estão a ouvir aí, e o vosso pastor vai agradecer. Eu estava-me a lembrar, hoje de manhã, quando estava a orar e a buscar a Deus, a maneira das pessoas olharem para o dinheiro. E eu já mostrei esta lista, aqui há muitos anos atrás, eu recebi esta lista. A minha filha Débora, os irmãos já toda a gente reparou que as minhas filhas são totalmente diferentes uma da outra. Não são na sua personalidade, na sua maneira de ser. Uma e outra são muito bonitas, tal e qual o pai. Não é? Elas conseguiram extrair o melhor do pai e o melhor da mãe. Pronto. Mas jamais esquecerei esta notinha. A Débora, para tudo tem uma lista. Para qualquer coisinha, ela tem uma lista. E ela tinha 10 anos, isto foi no ano de 1996, e eu acordei, e quando eu acordei, eu tinha esta listazinha ao meu lado. E nesta lista estava uma série de pedidos, irmãos. E o primeiro pedido, com a idade de 10 anos, primeiro, dinheiro. E eu acabei, até pensei, ainda não acordei. Tirei as ramelas, porque normalmente tenho quando acordo, e sem ramelas, na altura ainda não usava óculos, mas agora preciso. Dinheiro. Ora, toma, uma miúda com 10 anos, em 1996, primeira coisa da lista, dinheiro. E eu pensei, para que é que ela quer dinheiro? Se ela tem tudo. E quando eu disse aquilo, sabe o que é que Deus falou no meu coração? Ela está a crescer, rapaz. depois um anel, um colar, uma camisola, uma pulseira, umas calças de gangue elástico, ou parecido. E disse, toma! Um computador, um quadro, um perfume, ou mais, pares de brinco. Se essa miúda não para a lista. E a lista continuava. Um CD, uma flor, disse, olha, só uma flor, olha. Depois, por fim, multiplicou, livros, sapatos, disse, oh Senhor Jesus, quando é que isto acaba? Eu rimo, e eu guardei. Tem muitas listas guardadas, posso ser os irmãos dela, e muitos desenhos dela, e da Débora, da Raquel, posso garantir aos irmãos, fazem bem guardar estas coisas dos vossos filhos, mais tarde, dá para mostrar aos netos, olha o que a tua mãe fez, olha. Agora, quando o Isaac, às vezes, tem aqueles dias, assim, um bocadinho mais, e requietos, eu olho para eles, ah, agora estás a pagar aquilo que tu fizeste, filha. Pronto. Mas, isto é para dizer o quê? Para dizer que, chegamos a uma determinada, ocasião na nossa vida, que nós crescemos, e nós notamos que o dinheiro nos faz falta. Não era bem o caso, com a idade de 10 anos, em que ela tinha tudo, eu fiquei admirado, porque é que ela queria dinheiro. Mas, na realidade, eu acho que lhe dei, na altura, em 96, era escudos, eu acho que lhe dei um escudo, que era para ela, não pensar que o pai não satisfazia as suas necessidades. Não percebi? O pai era sovina. Ah, irmão, um escudo, naquela altura, era muito dinheiro, não é? Mesmo assim, mesmo assim, ela não fez como o outro, que o pai te dava um escudo, olha filho, tens um escudo para um gelado, e um escudo para das na igreja, está bem? E o miúdo ia a correr, ia a correr, tropeçou, caiu, e um escudo caiu na valeta. E quando o escudo caiu na valeta, o miúdo disse, era, foi logo que eu ia dar na igreja. Bem, então, nós damos a Deus com atitude no nosso coração, devemos verdadeiramente dar a Deus o melhor para Ele. Depois de ler a lista da Débora, eu cheguei à conclusão de que Deus também tem uma lista. E quando nós chegamos à palavra de Deus, nós vemos, eu ia dizer, a primeira vez que nós vemos alguém dar alguma coisa, mas, de facto, a primeira vez que nós vemos alguém dar alguma coisa, saiu-se mal. Foi quando Eva deu a Adão, saiu-se mal. Essa oferta, foi uma oferta bastante errada, não vou falar dela. Mas a primeira vez que nós vemos alguém dar algo a Deus, foi quando Caim e Abel vieram para consagrar a Deus. E Caim deu do fruto da terra e Abel trouxe as primícias, diga lá comigo, as primícias dos seus animais. E diz-nos a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 4, eu não vou ler porque os irmãos conhecem estas histórias e assim eu posso ir andando, está bem? Em Gênesis, capítulo 4, de 1 até o versículo 7, diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. Isso irritou Caim de tal maneira que Caim matou Abel. Mas, vamos focar-nos nisto. Quando Abel traz a sua oferta, diz que ele traz a oferta de primícias, diga lá comigo, primícias. Portanto, o primeiro registro de oferta na Bíblia, consagrada a Deus, que agradou a Deus e que Deus recebeu com agrado, foi oferta de primícias. A oferta de primícias, garantidamente, é uma das ofertas mais importantes que nós encontramos na Palavra de Deus. Hoje, eu não tenho tempo a explicar isto, até porque eu estou a estudar ainda, mas, e os irmãos sabem que o meu hebraico é mesmo hebraico, mas a Palavra com que começa a Bíblia, no princípio, deriva da Palavra hebraica primícias. Portanto, a primeira Palavra da Bíblia vem de uma Palavra derivada de primícias, primeiros frutos. Então, o que é que isto significa? Se Jesus nos foi entregue como oferta de primícias ainda antes da fundação do mundo, alô, aquilo que Abel fez, quando ele consagrou a Deus as primícias dos seus animais, agradou a Deus. Nós sabemos que aquela oferta de primícias incluiu o sangue também. Muitas pessoas baseiam-se mais na inclusão do sangue do que no princípio da oferta de primícias. Eu não vou discutir isso, mas aquilo que eu quero salientar aqui, desculpem, é que Abel trouxe a oferta de primícias. E porquê é que eu não vou discutir isso? Eu não vou discutir isso porque cada um deu daquilo que tinha. Alô? E a Bíblia quando nos fala da oferta de primícias, diz para trazer as primícias dos animais e também diz para trazer as primícias do fruto da terra. Certo? se a oferta de primícias dos animais fosse mais importante que a oferta de primícias do fruto da terra, então, Jesus teria, Deus teria que fazer alguma diferença nisso. Eu não quero entrar nessa questão, nem é isso que nós estamos aqui a fazer, eu quero realçar o valor da oferta de primícias. Eu quero chamar a atenção para os irmãos em Exo capítulo 13, Por favor, vamos abrir Exo capítulo 13. Eu estou mesmo a correr porque eu quero abordar os vários tipos de ofertas hoje. Exo capítulo 13. Portanto, diga lá comigo, Abel? Abel. Ofereceu uma oferta de primícias consagrou primícias antes da lei. Amém. Agora, durante o tempo da lei, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todos os primogênitos de Exo capítulo 13, consagra-me todos os primogênitos todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais será meu. pois nós podemos saltar para o versículo 9, os irmãos depois podem ler todo este capítulo, Êxodo 13, versículo 9, dizem, podem e devem ler esta lembrança, versículo 9, esta lembrança te será, por sinal, sobre tua mão e entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. portanto, guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Então, nós vemos que com uma oferta de primícias e nós sabemos que Deus libertou o povo de Israel com uma oferta de primícias. Um animal de um ano ou com menos de um ano até com 14 dias, eles consagraram aquele animal, eles comeram aquele animal com fogo, eles foram assados com fogo, falámos isto na semana passada, não vou falar hoje, eles comeram a cabeça, eles comeram as pernas, eles comeram as entranhas dos animais, isso falou de completa proteção na vida deles e falou também de livramento físico. Diga lá comigo, livramento físico. Deus deu instrução para eles calçarem os seus pés, singirem os seus lomos com o cinto e terem o cajado na mão, porque quando eles comeram o animal, eles ficaram fortalecidos em todo o seu corpo e com as ombreiras pintadas com o sangue do animal, quando o anjo veio, com o julgamento veio, já foi julgada, esta casa já foi julgada, vamos passar à próxima, eles foram libertos naquela noite e eles tiveram força física para serem libertos do Egito. Amém? Então, Deus estava a dar instruções a Moisés a dizer que com uma oferta de primícias, eles foram libertos, foram resgatados. Versículo 12, Apartarás para o Senhor tudo o que abrir, a madre e todo o primogénito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todos os primogénitos da jumenta resgatarás com um cordeiro, mas se não os resgatares, cortar-lheás a cabeça. Todos os primogénitos do homem entre os teus filhos resgatarás. Ou seja, Deus está a dar instrução que de todos os animais eles trariam as primícias, mas o da jumenta que era considerado um animal imundo, eles resgatavam o animal da jumenta, o primogénito da jumenta com um cordeiro. Nós éramos considerados imundos. Por isso, para nós sermos resgatados, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios que Deus enviou Cristo como as primícias. Amém? Por isso é que em Cristo todos nós somos vivificados. Amém? Diga lá, em Cristo eu sou vivificado. Amém? Então, Cristo as primícias, Ele se tornou primogénito da criação, Ele se tornou primogénito da nova criação, nós somos uma nova criação. Então, nós precisamos de entender que o primeiro pertence ao Senhor. Deus disse, o primeiro será meu. Versículo 12, será meu. diga lá comigo, será meu. Quando nós chegamos ao livro de Romanos no capítulo 11, versículo 6, diz que se as primícias são santas, também amassa o é. Diga lá, se as primícias são santas, também amassa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, nós verificamos que quando Deus aceitou Jesus como oferta de primícias, e é interessante nós notarmos isso, quando Jesus, após a ressurreição, apareceu perante as mulheres e quiseram tocar nele, Maria quis tocar nele, Jesus disse, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. Ele precisava de ser apresentado ao Pai como oferta de primícias. e pela primeira vez, até ali, Jesus não se referia ao Pai como teu Pai. Até ali, Ele sempre se referia ao Pai como teu Deus. Agora Ele diz, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Então, Jesus foi apresentado ao Pai como oferta de primícias após a ressurreição. Então, Jesus disse, não me detenhas, não me toques, eu volto para o meu Pai e vosso Pai. Uau! meu Deus e vosso Deus. Para quê? Porque quando, ouça isto, quando a massa é santa, então, o resto é santo. Quando a raiz é santa, o resto é santo. E Jesus foi aceito. Por isso, em Jesus, nós somos santos. Em Jesus, nós somos aceitos. A oferta de primícias tem o seu valor espiritual por causa disso. O primeiro, diga lá comigo, o primeiro representa o todo. Mais uma vez, o primeiro representa o todo. Diga isto com convicção, o primeiro representa o todo. E quando o irmão entender isto no seu coração, o irmão vai entender que os primeiros momentos do seu dia representam o seu dia. os primeiros momentos do seu dia, para onde é que vão os seus pensamentos? Para onde é que vai o seu tempo? diga mais uma vez, o primeiro representa o todo. Quando o irmão se levanta, o que é que pensa? Melhor ainda, quando o irmão acorda, o que é que pensa? entre o acordar e o levantar, há ali uns momentos que são muito importantes. Esses momentos devem ser utilizados para nós determinarmos o nosso dia. porque esse momento vai determinar o todo. As primeiras palavras que o irmão me diz, como é que são? As primeiras palavras que diz para a sua esposa, para o seu marido, como é que são? Bom dia! Se o irmão acorda e as primeiras palavras que tem para a sua esposa são bom dia, o que é que ela vai responder? é broito! Se o irmão olhar para as esposas, oh, fofinha, oh, meu doce! Aquilo que Deus quer é que nós nos apressemos em esse capítulo 22, diz, não tardarás em trazer o melhor das tuas primícias. Se é pressado a trazer o melhor das tuas primícias. Então, esta oferta de primícias é algo que nós fazemos com previdade, com rapidez. Nós consagramos a Deus as nossas primícias. Eu vou acelerar, uau! O primeiro Adão, não esqueçam aquilo que eu disse, que o primeiro determinou todo. O primeiro Adão pecou. e pelo fato do primeiro Adão pecar, todos os homens pecaram. A morte entrou no mundo. O último Adão veio, e o último Adão quando veio, veio como primícias de Deus. Diga lá, primícias de Deus. Ele foi entregue como primícias. então, pelo primeiro Adão todos pecaram. Pelo último Adão que foi feito primícias de Deus, quem está agora nele, quem está em Cristo é feito o quê? Nova criatura. Uau! Pelo primeiro Adão todos pecaram. Pelo último Adão que é primícias de Deus, agora nós reinamos em vida. Amém! nós temos em nós o quê? O dom da graça e o dom da justiça na nossa vida. Romanos capítulo 5 e versículo 20. Porquê? Porque como a massa e como a raiz é santa, assim também o resto o é. Jesus foi entregue como oferta de primícias. Nós reinamos juntamente com Ele. Para avançarmos, meus irmãos, a oferta de primícias então é algo que nós consagramos a Deus sempre como algo espiritual e como algo que determina o todo. Deixe-me fazer esta pergunta. Qual é a pressa de nós trazermos a oferta de primícias? Se o primeiro representa o todo vamos supor que nós temos um terreno deste tamanho. Se eu tiro as primícias e eu consagro as primícias a Deus e Deus aceita as minhas primícias Deus está a aceitar o que? O todo. Se Deus está a aceitar o todo o que é que está a acontecer? O todo está a ser? Não há peste não há nada que possa tocar no todo. Então se Deus já abençoou o todo porque Deus aceitou as primícias Deus recebeu as primícias as primícias são abençoadas as primícias têm como resultado e garantir a bênção e a riqueza sobre a casa de quem consaga as primícias e se todo é abençoado então nós vamos poder fazer o que? Consagrar os dízimos. E nós consagramos os dízimos do que? Desse todo que fica que por sua vez atraem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deixem-me só ler um versículo porque eu disse que as primícias isto é importante as primícias atraem a riqueza sobre a nossa vida. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 44 verso 5 diz assim as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. As primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote diga comigo para que faça repousar riqueza sobre a vossa casa. Amém! A oferta de primícias atrai riqueza sobre a nossa casa. Amém! Algumas traduções da Bíblia têm bênção. A Bíblia diz a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então quando consagramos as primícias e nós consagramos ao serviço dos sacerdotes nós atraímos sobre a nossa casa riqueza. Eu podia dar-vos dezenas e ia dizer centenas mas dezenas garantidamente de testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas por causa da sua fidelidade nas primícias. Passando aos dízimos. Quando chegamos aos dízimos nós vemos que Deus tratou dos dízimos também antes da lei. Melquisedeque aparece a Abrão. Ainda não tinha mudado o nome para Abrão. Foi mesmo Abrão. E Melquisedeque aparece a Abrão e Melquisedeque fala com Abrão e Melquisedeque traz diga lá comigo pão e vinho. Deixe-me lá e buscar aqui os versículos. Gênesis capítulo 14. Então Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho ele era sacerdote do Deus Altíssimo diga comigo e abençoou a Abrão dizendo bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos aqui Melquisedeque pessoalmente creio que era Jesus rei de Salém sem princípio e sem fim de dias traz pão e vinho e celebra a ceia com Abrão e quando celebra a ceia quando celebra a aliança com Abrão Abrão traz-lhe o dízimo de tudo diga lá de tudo não há dízimos diferentes há pessoas que fazem muita questão muitas diferenças com os dízimos mas eu dou dízimo disto ou dízimo daquilo não o dízimo é dízimo e o dízimo é de tudo já expliquei que quando nós consagramos primícias tudo o resto é para ser dizimado nós não consagramos o dízimo das primícias porque já foram entregues então tudo o que fica no terreno abençoado é para ser dizimado quais são as dúvidas quais são as questões só tem dúvidas e só tem questões quem não tem o coração pronto para adorar porque quem tem o coração pronto para adorar sempre está pronto a fazer mais gostei muito ouvir esses améns então Abraão trouxe o dízimo de tudo ele consagrou a Deus o dízimo de tudo Melquisedeque abençoou Abraão trouxe pão e vinho fala de que? de salvação fala de cura é interessante que no versículo no versículo 1 do capítulo 15 diz assim depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão numa visão dizendo não temas Abraão diga comigo eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande diga uma vez mais eu sou o teu escudo é isto que a ceia do Senhor faz na nossa vida nos dias de hoje cada vez que nós participamos da mesa do Senhor cada vez que nós tomamos o corpo e o sangue de Cristo Jesus nós sabemos nós sabemos que Ele é o nosso escudo Ele é a nossa proteção Ele é a nossa fortaleza Ele é a nossa cura Ele é a nossa força Ele é o nosso vigor Ele é o nosso livramento e o Senhor falou Abraão dizendo eu sou o teu escudo e grande será o teu galardão Ele trouxe o dízimo de tudo e Deus apresentou o galardão Deus não disse grande será a tua riqueza nós sabemos que Ele era muito rico a Bíblia diz que Abraão era muito rico Ele era mesmo muito rico e não era só rico em sonhos não era só rico espiritualmente diz que era rico em ouro em prato em gado em servos e servos Ele era muito rico porquê? porque o Senhor o abençoou então a riqueza vem à nossa vida não como resultado do nosso esforço mas a riqueza vem à nossa vida como resultado da bênção do Senhor e nós já falámos isto quando nós participamos da ceia e quando nós estamos em ligação com Deus e Deus ministra a nossa vida Deus traz até nós e Deus prepara a mesa para nós com o corpo e com o sangue de Cristo e nós consagramos a Ele os nossos dízimos os dízimos de tudo ouça bem nós não devolvemos a Deus nada nós não damos a Deus nada nós não pagamos a Deus nada nós só apenas consagramos o que é dEle porque Deus diz o dízimo é meu se é dEle é dEle se eu agarrar no meu relógio chega aqui Samuel por favor olha que isso é só uma brincadeira é bom avisar porque senão depois no meio de tantas testemunhas e eu disseram ao Samuel olha podes ir dar uma voltinha mas é teu eu estou mais magro que tu agora vindo uau eu vi logo que não lhe podia dar porque não lhe disseram não dá não dá tá bom mas pronto vamos supor que ele agora vai dar aí uma voltinha e eu continuo agora estou aqui sem relógio e tal ele vai dar uma voltinha e toda a gente começa a agabar o relógio oh Samuel que relógio tão lindo é que tens um relógio fantástico e ele caladinho jamais ele ia dizer que o relógio era meu caladinho mas algum de nós quando alguém chega até nós diz assim que casa bonita que tu tens que carro fantástico tu tens algum de nós este não é meu é de Deus algum de nós diz isso mas quem é que nos deu? ah quando nós estamos assim todos penteadinhos bonitinhos como eu e o irmão António andamos assim sempre todos bonitinhos e olham para nós assim todos bonitecos ah está tudo penteadinho tudo ah alguma vez o irmão António ah foi Deus que me deu este cabelo nós não dizemos não esteve são para os bons vi logo o Tosef fazer assim onde é que está o meu onde é que está o meu e o Rui também fazer por isso é que eu sou tão inteligente já tem mais dois dedos testes do que os outros ah 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 os irmãos percebem mas alguém diz isso agora o Samuel já depois todas as pessoas terem elogiado o Samuel vem cá acima não vai não vai ele esquecer e o Samuel chega ao pé de mim e diz olha toma lá Paulo eu dou-te este relógio toma lá Paulo eu dou-te este relógio dá-se o que? essa é boa descarado homem obrigado ele não dá nada ele vem trazer o que é meu eu estava a ver que ele se esquecia obrigado Samuel certo quando nós consagramos a Deus o dízimo nós não precisamos de andar e a tocar o sino eu dou o dízimo eu não, não, não nós só consagramos o que é de Deus aquilo que ele não nos deu por isso é que quando nós não consagramos o que ele não nos deu somos chamados de roubador porque roubador é aquele que fica com aquilo que não lhe pertence alô eu vou repetir um roubador é aquele que fica com aquilo que não lhe pertence eu vou repetir porque há uma diferença entre ser roubador e ser ladrão ser ladrão é alguém que vê por exemplo esta bíblia que está aqui passa e leva é um ladrão uau não está ganhando ninguém e levou este é ladrão o roubador é alguém a quem nós emprestamos algo e com o tempo nós esquecemos e não nos devolveu este é um roubador ficou com aquilo que não lhe pertence e não devolveu o que não lhe pertence portanto quem não devolve a Deus o que não pertence a Deus é roubador e depois não vem a dizer ah nós vivemos na época da graça eu estou justificado é mas ainda bem que no novo testamento Jesus quando falou da lei Jesus puxou as orelhas àqueles homens ouça Jesus puxou as orelhas àqueles homens que dizem vocês andam para aí a tocar o sino a dizer que fazem o dízimo do cominho que dão o dízimo vocês esqueceram o mais importante da lei e Jesus Jesus puxou mesmo as orelhas vocês são os hipócritas escribas fariseus dão o dízimo do hortelã do endro do cominho ou seja das coisas mínimas aquela gente dava o dízimo ao pormenor ao cêntimo recebe uma batata doce mede a batata doce dez centímetros um centímetro é dízimo vou pôr no gasofilásio era assim que eles faziam era assim era pela lei e Jesus chamou-lhes de hipócritas porque a lei é o que faz vocês diziam desta maneira mas negligencia o que é o mais importante que é a justiça a misericórdia e a fé mas o escritor aos hebreus não está preocupado com o dízimo segundo a lei quando ele vai buscar os dízimos ele vai buscar o dízimo que é a segunda bênção ele vai buscar o dízimo olha aqui nós damos o dízimo aos homens mas ali nós damos o dízimo àquilo que vive eternamente então cada vez que nós consagramos o dízimo nós não consagramos o dízimo aos homens na graça e eu creio que cada um de nós vive na graça cada vez que nós consagramos o dízimo eu vou dizer o balde recebe tudo ouviu bem o balde recebe tudo mas Deus não Deus atenta para aquilo que nós lá colocamos e consagramos então quando nós consagramos o nosso dízimo nós devemos ter esta consciência no nosso coração eu estou a consagrar aquilo que a Deus pertence o dízimo de todas as coisas amém as ofertas nós devemos consagrar as nossas ofertas eu tenho de facto que acelerar porque são os vários tipos da lista de Deus primícias dízimos ah dízimo dos dízimos a Bíblia fala nos dízimos dos dízimos que precisa de ser restaurado na nossa igreja só eu recebo salário então como só eu recebo salário cada vez que chega a altura de consagrar de consagrar o dízimo eu estou a consagrar o que? o dízimo dos dízimos porque o salário que eu recebo é dos dízimos que os irmãos consagram a Deus certo? então quando eu trago o meu dízimo eu estou a consagrar o dízimo dos dízimos mas quando chegar à idade da reforma lá para os 120 anos lá para os 120 anos e eu estiver a receber a minha reforma ou quando os irmãos chegarem à vossa idade da reforma os irmãos também vão receber a vossa reforma e o dinheiro que os irmãos receberem da vossa reforma já foi dinheiro dizimado porque se nós consagramos o dízimo de tudo alô eu só eu quero esclarecer se é de tudo é do bruto se eu ganho 2.500 mas só recebo 2.000 eu dou o dízimo de tudo é do bruto quando chegar à altura da reforma o dinheiro que eu recebo já foi dinheiro dizimado amém? já foi dizimado então eu vou consagrar o quê? o dízimo dos dízimos ainda vou consagrar da minha reforma mas por quê? pastor mas por que é que eu tenho que fazer isso? olha não pergunte a mim que isso não foi ideia minha saiu do coração de Deus que colocou no coração de Abraão e ao colocar no coração de Abraão Deus disse eu vou ser o teu escudo eu vou abençoar-te grandemente e ele foi muito rico muito rico muito rico muito rico e nós hoje batemos no peito a dizer uau eu sou herdeiro de Abraão as bênçãos de Abraão são minhas então faz o que ele fez mas faz o que ele fez por causa da lei não ele não tinha nada a ver com a lei ele tinha um coração temente a Deus tema Deus abre o teu coração para Deus amém? amém? uma mão os irmãos sabem que é uma mão uma papaya uma papaya uma mão uma papaya é mais ou menos a mesma coisa uma papaya tem 470 sementes aquelas coisinhas pretas se os irmãos contarem em média 470 sementes a árvore da papaya dá 10 papayas então uma papaya dá 470 sementes uma árvore são 10 papayas 10 papayas meses 470 dá 4700 4700 árvores de papaya vezes 10 vai dar cerca de 22 milhões de sementes mais ou menos se Deus faz assim com a árvore da papaya o que é que Deus fará com a nossa semente? o que é que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus dá pão para comer diga comigo Deus dá pão para comer e dá semente a quem? ao que semeia então quando Deus dá semente para nós semearmos nós vamos semear a nossa semente e quando Deus dá semente para nós semearmos ouça bem ouça isto com ouvidos de ouvir quando Deus dá semente para nós semearmos nós vamos semear a nossa semente não vamos comer a nossa semente eu vou repetir este versículo que é muito importante quando Deus dá semente é para semear quando Deus dá colheita é para comer eu vou repetir quando Deus dá pão é para comer digam amém quando Deus dá semente é para semear porque às vezes nós somos estupidamente ignorantes desculpem usar esta palavra mas é mesmo para chocar não é para chocar os que estão aqui é para aqueles que vão ouvir lá longe porque o meu não estou perto olha é assim mas às vezes somos estupidamente ignorantes que Deus traz a colheita a nós e porque nós temos a mania que podemos dar mais do que Deus e estamos a dar aquilo que Deus traz a nós como colheita a pensar que vou eu vou semeir muito isso chama-se estupidez porque Deus dá pão para comer e se é para comer nós comemos quando é para semear nós semeamos posso ouvir um amém mais forte aqui e os irmãos façam assim olha estou a olhar para o pastor façam não tenho vergonha estou a olhar para o pastor será que ele já fez isso será que ele já fez isso e a mulher do pastor o que é que ela diz já estupidamente ignorante oh senhor abençoa a nossa vida às vezes em tempo de aperto abençoa a nossa vida e nós semeávamos e nós vinha a colheita e quando vinha a colheita porque nós não queríamos deixar de semear a colheita chegava e nós agarravamos na colheita e catrabumbas semeávamos outra vez ficávamos com as calças na mão oh senhor abençoa já te abençoei pá tu és parvo que culpa é que eu tenho se desculpe esta linguagem não se usa no púlpito mas às vezes é só esta linguagem que nós entendemos é por causa disso oh irmã são eu peço desculpa é que as pessoas daqui já me entendem agora irmã eu peço desculpa por favor não diga lá o seu pastor que aquele pastor lá do Luxemburgo é assim disparatado está bem? promete? promete mesmo? então eu agradeço eu às vezes esqueço-me sabe irmã às vezes é o que nós fazemos nós semeamos Deus abençoa-nos e depois uma outras vezes nós semeamos Deus abençoa-nos e depois nós pensamos que podemos fazer tudo o que queremos com a benção de Deus nós oramos por um trabalho e nós oramos para que Deus multiplique o trabalho dos irmãos a benção do trabalho eu vou dizer uma coisa aos irmãos há pessoas que hoje ganham X amanhã vão ganhar Y mas podem continuar a viver com as calças na mão se continuarem a cometer os mesmos erros que cometem hoje e agora digo é mesmo para mim que o pastor está a falar agora vamos esquecer os irmãos lá da internet vamos falar só para nós se eu cometo erros hoje que ganho mil e amanhã quando ganhar cinco mil se eu continuar a cometer os mesmos erros eu vou continuar a viver os mesmos problemas porque o problema não está no dinheiro está em mim é um meninada os irmãos estão a perceber bem por vezes nós vivemos situações complicadas e não tem nada a ver com falta de benção tem a ver mesmo conosco porque quando Deus dá semente a garantia de Deus é que ele multiplica a nossa sementeira diga comigo Deus multiplica a nossa sementeira e eu vou terminar e os irmãos dizem graças a Deus aleluia outra oferta que Deus nos dá são as listas são listas há mais mas estas são as básicas oferta aos pobres primícias garante a riqueza dízimos garantem a benção de Deus nós sabemos isto Malaquias 3.10 Deus abre as janelas do céu e derrama sobre nós o que é benção tal que daí advém a maior abastança e todos os povos da terra olharão para nós olharão para nós e chamar-nos-ão a semente bendita do Senhor e coisa extraordinária em Malaquias 3 creio que é no versículo 17 irmãos diz que Deus tem um livro e ele está a tomar nota lá no livro é o registro é como se nós vamos a um banco e o irmão Samuel sabe muito bem isto que eu estou a dizer nós vamos a um banco e cada vez fazemos um depósito fica lá registado e no dia que nós vamos lá para levantar antes de nos dar o dinheiro o que é que eles vão ver? eles não nós podemos ir todos empinocados gravatinha ao gosto Irmã Maria do Rosário todos gravatadinha casaquinhos todos bonitinhos olha eu queria levantar 100 euros primeira coisa que faz ir ao livro de registro mas você não tem cá mas eu venho tão bonito hoje mas não está cá registado eles só dão a quem está no livro de registro como ter lá depósito lá em Malaquias também diz que Deus escreve no livro isto não tem a ver com lei tem a ver com graça tem a ver com coração tem a ver com obediência tem a ver com fidelidade tem a ver com consagração tem a ver com intimidade tem a ver com obediência amém 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 Outra forma de dar, Salmo 41, versículo 1 e 2 está escrito, Bem-aventurado aquele que atende aos pobres, o Senhor o livra do dia do mal. Oh Senhor, livra-me do mal! Todos nós oramos isto, não é? Jesus ensinou-nos a orar isso. Melhor é ser liberto do dia do mal, do que no dia do mal estar a pedir para o Senhor nos tirar de lá, certo? É melhor passar de lado, não acham? É melhor ser liberto da tempestade do que estar no meio da tempestade e pedir para sair dela. Oh Senhor, livra-nos da tempestade, que ela passe por ali, Senhor. Amém! O Senhor nos liberta do dia do mal. Diga comigo, o Senhor conserva em vida e diga isto com toda a convicção. Será abençoado na terra. Salmo 41, 1 e 2. Diga comigo, será abençoado na terra. Uau! Provérbios 22, 9 diz, O generoso será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Provérbios 28, 27, O que dá ao pobre não terá necessidade. Provérbios 19, 17, O que se compadece do pobre empresta ao Senhor e ele recompensará e lhe dará o benefício. Como é que nós devemos dar ao pobre? É qualquer um que anda aí na rua a pedir? Não. Nós devemos orar a Deus. Porque se nós dessemos a todos os pobres que andávamos na rua, no mês seguinte nós estávamos lá também. Alô? Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir a Deus direção. Oh Senhor, quem é que eu posso abençoar hoje? A quem é que eu posso dar hoje alguma coisa? Eu já disse isto centenas de vezes e eu espero que até o fim dos meus dias eu possa dizer. Eu digo isto com tanta alegria, é assim mesmo sem vaidade, mas é com tanta alegria. Há mais para aí de 20 anos, até o dia de hoje, ouça bem, até o dia de hoje. Pode ter acontecido, pode ter acontecido, mas eu não tenho memória de ter falhado um dia que seja. Sem dar alguma coisa a alguém. Eu não tenho memória. Mais de 20 anos, que todos os dias eu dou alguma coisa a alguém. Eu dou alguma coisa a alguém. Pode ser um caramelo, pode ser um chocolate, pode ser um sorriso, pode ser um telefonema, pode ser um SMS. Mas todos os dias eu dou alguma coisa a alguém. Pode ter falhado. Não posso dizer nunca falhei, eu não digo isso. Mas eu não tenho memória de alguma vez ter falhado. Mas também como há dias que dou cinco ou seis, olha, já deu por aquele dia que eu falhei, se falhei, se falhei. Alô? Sabe o que é que isso significa, irmãos? Todos os dias estou pronto para receber. O que dá aos pobres, ao Senhor empresta. Ora, Deus. As vezes nós estamos aqui na igreja. E a pessoa que está sentada ao seu lado pode parecer a pessoa mais rica do mundo e ter entrado aqui cheio de necessidades. O que essa pessoa precisa é de alguém que seja guiado por Deus para suprir a sua necessidade. Não vá pelas caras. Não vá para aquilo que vê. Não vá para aquilo que a pessoa aparenta. Busca Deus. E Deus vai guiar a sua vida. E eu sei que esta é uma história. Eu espero que não vai chocar ninguém. Espero mesmo que não vai chocar ninguém. Mas às vezes as pessoas acham assim. Um senhor estava na pastelaria suíça lá em Lisboa. E ele estava sem meias. E aquela gentinha fina, toda olhava para o homem que estava lá sem meias. E até que um daqueles todo granfino chegou ao pé dele e disse Uau, o senhor tem umas meias muito boas. Essas meias devem ser de um tecido fantástico. Isso nunca rompe garantidamente. E aquele homem olha para aquele granfino e diz Pois o senhor engana-se. Tem umas cuecas do mesmo tecido e tem um grande buraco. Hum! Quando eu vejo a minha mulher fazer isto assim. Oh mulher, tu és uma fofura. És um doce. Eu tenho que arranjar palavras bonitas até chegar a casa. Senão hoje... Os irmãos dizem, mas isso não se conta na igreja. Pois olha, fica a saber que há pessoas que vêm todas assim e têm um buraco nos bolsos muito grande. Não, não, isto é muito sério. Porque nós não temos o cuidado de buscar a Deus. Para Deus nos mostrar quem está ao nosso lado com necessidade. Vamos aprender a buscar o senhor, irmãos. Porque aquele que investe na vida do pobre é abençoado. Diga comigo, o generoso será abençoado. Pois dá ao pobre do seu pão. Amém. A bênção do senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém. A bênção do senhor enriquece e não acrescenta dores. Antes de nós terminarmos, eu quero dizer a todas essas pessoas aí que vão ouvir pela internet. Não fiquem ofendidos com esta história. Porque a vida é muito mais real do que isso. É muito mais real do que isso. A vida é para ser vivida com integridade. Eu quero desafiar-vos a serem íntegros. Eu quero desafiar-vos a serem fiéis. Eu quero dizer a todas as pessoas, e agora é mesmo para vós que eu me dirijo, pessoas que ouvem na internet, pessoas que ouvem através do CD ou DVD. Se está em alguma igreja onde não creem em primícias, então não semeie as suas primícias nessa igreja, pois esse terreno não é frutífero. Procure alguém que creia nas primícias, pois a nossa semente é para ser semeada em terreno que produz fruto. Nos dias que nós vivemos também, são dias que por causa das dificuldades, infelizmente, há muitas pessoas que não têm uma igreja local. Aquilo que eu creio, de todo o meu coração, o que eu creio, é que o nosso dízimo é para ser entregue na nossa igreja local, a Casa do Tesouro. Porque quando eu vou a um restaurante, eu pago no restaurante onde como, não vou pagar no restaurante ao lado. Eu creio que o nosso dízimo é para ser entregue na igreja local. Mas como estava a dizer, por causa das muitas circunstâncias existentes, desculpem, nos dias de hoje, há pessoas que não têm uma igreja local. Se não têm uma igreja local, jamais deixe de consagrar o seu dízimo. Procure alguém que o alimenta espiritualmente e consagre o seu dízimo. Jamais perca a oportunidade de consagrar a Deus, aquilo que pertence a Deus. Procure bom terreno para plantar a sua semente e certamente Deus o abençoará. Busque a Deus sabedoria para semear na vida dos pobres, pois quando nós semeamos na vida dos pobres, a garantia que nós temos é de que eles louvarão a Deus e Deus será glorificado e exaltado e nós seremos abençoados. Que a benção de Deus venha sobre vós, assim como a benção de Deus venha sobre esta comunidade. Amém.